E vocês perceberam, então, que na fala da Priscila, ela trouxe a necessidade de acompanhar a aprendizagem, de ter os resultados, o mapeamento da rede, para que olhe para o que está proposto no planejamento, que é o projeto político-pedagógico da escola, para verificar a necessidade de readequar ou realinhar as propostas que foram colocadas no início do ano. E essa articulação entre a aprendizagem e as ações que estão previstas, isso vai acontecendo a cada bimestre no cotidiano da escola. E, de certa forma, quando a gente traz, dentro dos processos administrativos, a gestão de pessoas, a realizar formação continuada, ela vem, essa gestão vem contribuir para a gestão da avaliação do ensino-aprendizagem. Que quando a gente identifica fragilidades na aprendizagem, nós, educadores, gestores, precisamos identificar onde é que estão as fragilidades. Estão somente na aprendizagem ou estão também voltadas para a formação do professor? Nós sabemos que hoje a formação inicial, ela não vem sendo realizada a contento, pelas universidades, pelas instituições. E, muitas vezes, nos deparamos com professores com muita boa vontade, mas que precisam desse apoio da escola para fortalecer a sua prática. E é nesse sentido que, ao avaliar a aprendizagem, nós temos que acompanhar as práticas e sentir onde precisamos investir na capacitação e na formação dos professores. Então, nesse sentido, garantir a devida qualificação dos servidores no exercício de suas funções e ajudá-los a aprimorar o trabalho dentro e fora da sala, é que o processo de formação existe. A política de formação continuada requer um planejamento detalhado que leve em conta a realidade e as necessidades de aprimoramento das equipes e que resulte na definição de prioridades, conteúdos, estratégias e qual vai ser esse plano formativo para ser realizado. Então, identificar as fragilidades para pensar nesse formato. O que nós, enquanto gestores, precisamos oferecer? E para falar, então, dessa experiência que os municípios de Maracaí, Exaporã e Oscar Bressani tiveram no processo de formação continuada, nós convidamos, então, a Francisca de Oliveira, que é a secretária de Maracaí, para nos apresentar essa experiência. Boa tarde, meninas. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco das nossas experiências do município de Maracaí, de Exaporã e de Oscar Bressani. São três municípios pequenos, uma média mais ou menos de 10 a 13 mil habitantes e com um público escolar de 1.000 a 1.500 crianças da educação básica do infantil e o fundamental nas séries iniciais. É fazer gestão com recursos que vocês sabem da educação, que parece ser muito, mas que não é muito. E fazer gestão de pessoas e de recursos ao mesmo tempo é um desafio. E as colegas que estão aqui sabem dizer muito bem isso. E nós temos que trabalhar com isso e voltado para um único objetivo. Melhoria na qualidade da educação. Então, torna-se um desafio muito grande. E é aí que eu faço um agradecimento especial à equipe da Educação Melhoria, porque isso veio demais contribuir com a gente. Quando eu assumi a secretaria, o ano passado, eu tinha, sim, no começo, muitas reclamações. Reclamações de toda a natureza que eu, para falar a verdade, nem sabia por onde começar a resolver. E, graças a Deus, o prefeito tinha feito o convênio, um ano anterior, acho que no fim de 2014, e nós fomos contemplados. E eu falei, bom, aí já tem um começo para nós. E muito obrigada, viu, gente, porque foi de grande contribuição, pelo menos para mim, foi bastante. Então, eu agradeço de coração mesmo. E a experiência que eu vou passar aqui, tem alguma coisa do meu município e do município das minhas colegas. Então, nós trabalhamos em cima da formação continuada. Aqui os nossos emblemas do nosso município. Eu acho muito bonitinho isso aí, porque isso aqui, esse diagrama aí ensina tanto para a gente, que vocês não têm ideia. Acompanhar a prática pedagógica e a aprendizagem e realizar a avaliação de desempenho. Como a Magali disse, para que a criança melhore lá na sala de aula, tem que melhorar o gestor de tudo isso. Então, é muito importante saber trabalhar com isso. Realizar a formação continuada, um novo olhar. Potencializar os recursos cognitivos e afetivos dos servidores, direcionando-os para um trabalho que utilize melhor as suas habilidades e competências. E promover também o desenvolvimento profissional da gestão pública. Quando a gente fala em fazer formação continuada, muitas vezes o nosso foco está no professor, só no professor. Mas o professor não basta apenas ele ter uma formação acadêmica. Ele já sabe que quando ele assume essa profissão, ele vai ter que estudar o resto da vida dele. porque a educação está em constante mudança e, consequentemente, o que ele aprendeu há 20 anos atrás já não está servindo mais para hoje. Ele tem que melhorar. Então, esse já é um grande ganho que o professor tem. Antes, a nossa secretaria, e eu acredito que de muitos ainda, o sistema de formação é descontinuado. Você foca um problema e vamos atacar aquele problema, então faz uma coisa meio que assim aleatória, esporadicamente, para dar um fôlego para o professor. Esses encontros pontuais com especialistas contratados pela UGEM somente para os docentes. Então, a gente pensa sempre no professor. Vamos capacitar o professor, porque o professor precisa estar sempre atualizado com tudo aquilo que ele faz. Mas, qual foi o nosso ganho participando desse programa? Foi que nós aprendemos que você precisa fazer gestão através de processos. Você começa e ele tem que terminar. Não adianta você ficar apagando um fogo aqui, um fogo ali. Você tem que ter um plano de trabalho consistente para que ele tenha continuidade e saia um e entre o outro. Senão, fica uma coisa desconexa e que, às vezes, também não vai atender a necessidade do município. Durante os encontros de formação do programa Melhoria, aprendemos a identificar problemas e suas possíveis causas. Muitas vezes, nós achávamos que causa era problema. E isso, para mim, foi muito importante, porque eu descobri que problema é uma coisa e causa é outra. E que eles estão literalmente separados. Os municípios detectaram e priorizaram a sua dificuldade, mais relevante, a necessidade de formação continuada dos servidores. E aí que eu falo, não é formar só o professor. Formação continuada tem que ser para toda a educação, para todo o pessoal que está envolvido. Porque nós que fazemos gestão, nós temos que fazer gestão de várias categorias profissionais. E que uma implica no bom andamento da outra. Então, trata-se de trabalhar todos aqueles que estão envolvidos com a educação. Os órgãos gestores municipais iniciaram as capacitações através de uma sensibilização das equipes de trabalho, a partir de levantamento diagnóstico da rede de ensino, planejando ações que pudessem minimizar os problemas decorrentes de relacionamento entre os entregantes de cada grupo. A reformulação do processo visou praticar formação continuada para o grupo de profissionais da educação, objetivando melhorar e aprimorar o desempenho individual e profissional. O que é que aconteceu na minha rede? Nós tínhamos reclamações de toda a natureza. Aí percebemos que o que era importante é que nós tínhamos que trabalhar com todos os profissionais. Aquele que faz a merenda, aquele que transporta, aquele que atende a criança no portão da escola, aquele que cuida das crianças no recreio. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar em formação continuada como um todo. Quais foram os ganhos decorrentes? O que é recorrente é que a equipe gestora das unidades escolas, ela ampliou os conceitos e conhecimentos que tinham, passou a identificar a natureza do problema naquela comunidade e também como gerenciar esses problemas. Houve também um entrosamento mais efetivo entre a UGEM e a equipe gestora das escolas, possibilitando reflexões sobre o desempenho profissional das relações interpessoais. Então, o que é que a gente ganhou com tudo isso? Identificação de problemas, identificação de necessidade formativa para os docentes, reflexão sobre a prática, melhoria do desempenho profissional, mecanismo de identificação das deficiências e aptidões dos servidores, planejamento de programa de capacitação que possa diminuir ou até mesmo suprir as deficiências. Entrosamento efetivo entre as equipes, gerenciamento de dificuldades. E aqui tem algumas fotos sobre o trabalho feito, sobre a sensibilização da equipe gestora. Esse aí é o pessoal. Professores. Aqui uma professora que veio fazer uma capacitação para nós. aqui o pessoal de Oscar Bressane, Exchaporã, funcionários, né? E aí, o aluno precisa de um bom professor para aprender. Cuidar da formação docente é o principal objetivo para que o educador faça a diferença na sala de aula. Aí, reafirmando o que a Magali disse, o que nós precisamos realmente de capacitação continuada, de uma maneira em que seja organizada, para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, que é a melhoria da qualidade da educação. Eu acredito que nos nossos municípios, nós já começamos a plantar a nossa semente e com vistas em que ela continue e floresça futuramente. Obrigada. Parabéns à Francisca, que em poucos minutos conseguiu traçar um ano e meio de trabalho, né? Não só do município dela, mas dos outros também. E vocês viram que quando ela mostrou ali o processo de formação continuada, aquele esqueletinho estranho que apareceu ali, vocês viram lá acompanhar a aprendizagem e avaliar desempenho do servidor. Vejam que existe, então, uma interface entre os processos. Eles não são desconectados. Em algum momento, eles estão se articulando. E é isso que a gente percebe na fala das secretárias que já expuseram aqui. E é isso que vocês viram lá.